A Rádio e a Televisão A Rádio e a Televisão A Rádio e a Televisão Estamos todos de parabéns, né? Claro que sim! O país está de parabéns! Não estamos. É tudo uma farsa. É inacreditável que um país que descobriu petróleo, um recurso natural dos mais ricos e procurados do mundo, não tenha uma refinaria em condições, comprando até o produto refinado a quem ela vende em bruto. Isto é impensável. A Angola está cafricada há muitos anos. Muitas pessoas sabiam que o barco estava a ser mal comandado ou talvez, e disso já não duvido, a chata. Estava desorientada em alto mar. Mas ainda assim, até musia cegada pela tremenda ambição de se enriquecer a custa da desorganização criada por um sistema viciado e infectado pelo vírus que mais destabiliza a sociedade, o país anda a falhar sem uma gota de combustível. Muitos hoje não têm a coragem de dizer que tudo isso foi graças ao Sr. Presidente, como muitas vezes gabava o Sr. Ministro, os Srs. Governadores e todos que conhecemos. Muito poder com os homens fragiliza as instituições. Isso é o que alguns países em África, incluindo Angola, não querem mudar. Angola precisa hoje, mais do que nunca, alterar a sua Constituição, reforçar o poder das instituições de justiça, potenciar o poder local por via de eleições, agora com o nascimento das autarquias, que do meu ponto de vista, o gradualismo não nos vai ajudar. O país abre-se aos novos ventos, ventos que já deram provas de querer mudanças na sua direção, superando a onda a mais poeira, para que a casa fique limpa. Talvez hoje, os autênticos, outrora tidos como radicais e sinceros sobre os assuntos nacionais sejam agora ouvidos, dando-lhes razão. Aliás, é nos momentos mais difíceis como o que estamos agora a passar que os lampebotas deixam o patrão sozinho, perante a ira de um povo que clama por água, luz, saúde, educação e combustível. Hoje, ninguém do topo, com todo o oxigênio, é enviado pela bênção do Presidente para dizer que o que estamos a ver e a ler pelas redes sociais, sejam tudo mentira. Mas também são os elementos intangíveis, porque o oxigênio que respiramos também é um dano da paz. Rafael Marques, Fernando Macedo, Alves da Rocha, José Severino, William Toné, Micaela Webba e alguns poucos corajosos, que não eram mais angolanos que qualquer um de nós, sempre marcaram a diferença porque falavam a verdade que o próprio Estado escondia das pessoas. Hoje, a crise não é só económica. Estamos todos a pagar e a sofrer as consequências do silêncio de uns e a conivência de outros. Não há pobres nem ricos que nos últimos dias não estiveram a pelejar para abastecer a sua viatura. A hipocrisia é muito perigosa, mas é preciso ter calma, muita calma, minha gente. Depois da tempestade vem a bonança e isso vai acontecer. Tenho fé e alguma esperança de que o novo tempo está a chegar. Há uma nova vontade política e, infelizmente, terá que lidar com muito salalé. Estamos no pico das verdades escondidas, até pelos órgãos públicos de comunicação. Já vimos que calarmos-nos é pior do que falar. O mundo está a rir-se de nós e ninguém vai ter pena. Para evitarmos esse tipo de problemas, temos todos, absolutamente todos, uma grande responsabilidade. Planejar com verdade, distribuir com sinceridade para vencer com honra em nome do povo que, em 2022, espero que seja mais inteligente para levar maior equilíbrio à Assembleia Nacional. Eu não gosto muito de estar a lutar para convencer as pessoas. O importante é o que eu sei. Por fim dos argumentos.